Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel E galera, hoje eu vim mostrar pra vocês como é que vocês liberam aquela memória RAM do celular Às vezes os aplicativos estão fechando sozinhos Às vezes vocês baixam o aplicativo e instalam Faz aquela limpeza, mas 10 segundos depois já começa a rodar tudo de novo Então aqui é o jeito interno do celular Eu acredito que seja bem melhor Então vocês vão na configurações do celular de vocês Vocês vão descer lá embaixo Vocês vêm sobre o telefone E vocês vão ter que ativar opções de desenvolvedor Então vocês vão em número da versão aqui embaixo Clica várias vezes Beleza, o meu já está atifado Então vocês voltam Vem em sistemas Aí vocês vão ter opções do desenvolvedor aqui embaixo Clica nele Beleza, né? Aí vocês vão procurar serviços e execução Aquele aqui, ó Serviços e execução Clicou nele Vocês vão ter tudo aqui que está sendo gasto da memória RAM do celular de vocês Vocês podem ver que em cima aqui O meu está 1GB e 200MB que está sendo usado dos aplicativos Livre 1GB e 400MB Acredito que seja muito que está sendo usado Está quase a metade Então o que acontece? Tudo isso aqui está sendo usado Eu instalei alguns aplicativos Para vocês verem aquela diferença que faz Então vamos comparar Está vendo que aplicativo está sendo usado 1GB e 200MB 1GB e 300MB de memória RAM Então beleza Vamos voltar aqui Vou desinstalar eles Porque eu não uso Eu só instalei para poder mostrar para vocês Vamos desinstalar os quatro Desinstalar os quatro aqui Aí nós já fazemos a comparação lá Beleza? Desinstalar os quatro Então vamos voltar lá Opções, desenvolvedor Serviços de execução E vamos ver a diferença Aí abaixou bastante galera Abaixou mais ou menos 500, 600MB Está em 711 de uso Viu a diferença? 800 Fica rodando assim Mas diminuiu bastante Às vezes é aplicativos que está aí parado Que você não sabe o que está gastando E é ele Igual os quatro que eu acabei de desinstalar Vamos fazer Aí vocês podem vir aqui também Pode parar eles Outras coisas aqui que você pode parar Eu não recomendo não parar Eu só estou parando para mostrar para vocês E é isso que dá aquela diferença aqui Beleza galera? Então é isso aí Seca a diquinha rápida para vocês Dá uma conferida lá nas configurações Onde eu mostrei que é E vê o que está gastando lá Talvez seja isso Galera o vídeo vai ficando por aqui Dá aquela moral para a gente Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!